Paz do Senhor irmãos, você está feliz? Está gostoso o culto, não é? Fala aí, está ou não está? Você está sentindo a presença de Deus aí? Esse culto está bom demais Deus é fiel Quero glorificar a Deus por estar aqui enquanto você abre a sua Bíblia João capítulo de número 15 Mãe Ângelo, nosso amigo, vai ajudar a gente ali Deixa Deus te usar E é um prazer estar aqui junto com os irmãos É a nossa igreja, é o nosso povo É os nossos pastores, os nossos amigos Você sentiu que desde o começo do culto Jesus falou em cura? Quem sentiu aqui? Levante a mão para mim ver Jesus vai curar alguém aqui essa noite, irmão E no final do culto nós vamos orar por cura divina Nós vivemos um milagre esse fim de semana, né Ângelo? Segunda-feira Quando nós estivemos ali no Rio Grande do Sul Nós tivemos uma experiência muito forte com Deus Quantos encontraram João capítulo 15? Diga amém Versículo 3 diz assim Vós já estáis limpos Por causa da palavra que eu vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós O ramo de si mesmo não pode produzir fruto Se não estiver na videira Tampouco vós podeis produzir fruto Se não permaneceres em mim Eu sou a videira Vós os ramos Se alguém permanece em mim E eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Solte a sua Bíblia no banco E antes de você sentar Olhe para a pessoa que está ao seu lado E diga para ele Se não for a presença dele na tua vida Diga você não pode fazer nada Sente por gentileza Estamos reunidos aqui essa noite Sabendo a verdade que Muitos que chegaram aqui precisam De uma resposta de Deus para a sua vida Mas estamos reunidos aqui esta noite em torno de um nome Um nome que é acima de todo nome Um nome que é sobre todo nome Um nome que tem poder sobre todos os nomes E eu não vi Até hoje Não consigo entender Como existem pessoas Que conseguem se afastar De um Cristo tão vivo E tão poderoso Como o nosso Cristo Cristo é tão poderoso Irmão, tão tremendo E eu lendo a palavra de Deus Durante Pensando, raciocinando Meditando Na palavra do Senhor Eu estava observando Algumas coisas Que são essenciais Na nossa vida E como nós somos comparados Como ramos Como um galho Eu estava observando que Um galho em si próprio Ele não tem vida Que é o que a palavra diz Um galho em si próprio Ele não pode sentir Ele não pode Raciocinar por si mesmo Então quando nós chegamos na igreja E sentimos a presença De Deus Na nossa vida Algo que está comunicando Conosco É porque nós temos Alguma ligação Com Cristo Que é a videira Você dá glória a Deus Porque você está ligado nele Você dá aleluia Porque você está ligado nele Você fala alguma coisa Para ele Porque você está ligado nele Você chora Porque você está ligado nele Você recebe vitória Porque você está ligado nele E existem situações Na nossa vida Momentos na nossa vida E que parece que somos Excluídos da videira Retirados da videira Mas a Bíblia A Bíblia Ela nos diz assim Olha que coisa tremenda Versículo 2 Todo ramo que em mim Dá fruto Não dá fruto Ele corta Mas todo aquele que produz Ele Poda Tira um pedacinho Tira uma pontinha Tira uma folhinha Que está ficando amarelada E as vezes nós questionamos Deus É o Senhor Por que que eu estou passando por isso Por que que o Senhor me parou aqui Me tirou daqui Me levou para lá E fez isso comigo Ele está só apodando Aguenta um pouco Fica tranquilo Porque Ele está fazendo algo Para que você cresça Produza Continue produzindo Continue crescendo Continue dando glória Continue dando aleluia Continue sentindo A presença de Deus Na tua vida Só que quando isso acontece Nós não entendemos Nós não entendemos E muitos de nós Reclamam Aí Jesus olha para mim Não é porque Ele não nos ama Irmão É porque Ele quer ver Se nós verdadeiramente vamos insistir E bater É Senhor Abre para mim Senhor Que Deus parece Que nos deixa só E o quão difícil É caminhar sozinho E o ser humano Ele é assim É desse jeito Nós queremos achar Uma razão para tudo Para o sofrimento Para a perca Para o choro Para a enfermidade Para a porta fechada Para a dificuldade Para o problema Para a situação difícil Nós queremos achar Uma razão para tudo E aí a gente começa A revirar a nossa vida Do lado do avesso E nós começamos a dizer Onde é que eu fui que eu errei? Onde é que foi que eu peguei? Onde foi que eu caí? Onde foi que aconteceu? E alguém um dia chegou para Jesus E disse Senhor Quem pecou? Foi Ele? Foi seus pais? Foi seus avós? Quem pecou? Jesus disse nenhum deles E isso aconteceu Para que se manifeste nele A glória de Deus Então eu vim aqui nesta noite Para te dizer Tudo o que está acontecendo Contigo É porque a glória de Deus Vai se manifestar Na tua vida E a vitória vai chegar O pior de tudo Tudo na nossa vida No ser humano É o abandono É o desprezo É a porta fechada É aqueles que hoje São seus amigos Por demais Mas no momento Mais difícil da sua vida No momento que você Mais precisará dele Pela permissão de Deus Ele vai fechar a porta Para você Isso só acontece Por uma razão Entenda isso É porque as vezes Nós confiamos demais No amigo Nós confiamos Demais no parente Nós confiamos Demais no pastor Nós confiamos Demais no obreiro Nós confiamos Demais no cantor Nós confiamos Demais no pai Nós confiamos Demais na mãe Nós confiamos Demais no parente No marido Na esposa Nós confiamos Demais Aí Deus pega e fecha a porta, só para você entender que sem Ele, nada você pode fazer e aí você passa um período do seu caminho sozinho sentado no quartinho escuro no canto da parede chorando tua esposa não vê, teu pai não vê teu irmão não vê, tua mãe não vê ninguém vê, ninguém te vê mas o Senhor está te olhando todo dia todo momento, toda situação tudo que você está passando, eu vim aqui nesta noite não para te animar, eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida a situação vai acabar, mas aguente fique firme, vá até o fim não desista, porque Deus tem propósito naquilo que você está sofrendo a propósito no sofrimento irmão só que o ser humano ele vive de bênção o ser humano ele acostumou com porta aberta o ser humano ele acostumou com pompa nós acostumamos a ser bajulados, é assim que funciona e quando nós recebemos um não de quem a gente gosta a gente sente vou chegar aqui pastor Roberto não dá irmão Pérez a gente vai para casa, poxa vida, mas ele é meu pastor, é meu amigo por que que ele não fez isso por mim aí Deus lá na eternidade está dizendo por que não é ele que eu quero que faça sou eu quem quero operar o milagre sobre a tua vida você vai na porta do pai bate pai, me ajuda e o pai vai olhar para você e depois ele vai correr lágrima dos olhos por te dizer não mas ele vai dizer eu não posso e quando ele diz não posso você sai desesperado sai sem ele em bembeira sai sem rumo sai desesperado pela rua então Jesus olha do alto e diz bobinho você não está entendendo o que eu tenho para você é maior do que o pai é maior do que a mãe é maior do que tudo levante a tua mão levante a tua mão e adore a Deus o que ele tem para você é maior você não está entendendo o propósito o projeto de Deus na tua vida porque a gente quer ver as coisas funcionar do nosso jeito é assim a gente vai lá pastor e faz algo dizendo desse jeito vai dar certo escute que eu vou lhe falar as vezes toda circunstância está contribuindo para que dê certo aí Deus vai lá e diz assim mas eu vou fechar a porta por que senhor? porque eu não quero que seja do teu jeito eu quero que seja do meu jeito eu passei uma situação na minha vida quando eu aceitei a Cristo eu não podia correr daqui do meio do corredor batia uma canseira um desespero o coração acelerava eu fui no médico cheguei lá fiz uma bateria de exame o médico bateu o raio x quando ele colocou o raio x na parede naquela lâmpada ele disse rapaz como que você respira? eu falei pelo nariz você não tem pulmão o teu pulmão é podre olha aqui o teu pulmão estava todo furado assim tudo com mancha branca você tem seis meses de vida eu olhei para o doutor e disse glória a Deus um camarada que andou na droga na prostituição no tráfico no crime e hoje está vivo ainda para morrer com Jesus glória a Deus Deus é fiel aí Deus olha da eternidade e diz assim mas não é do jeito do médico é do meu jeito aí eu fui para a igreja e num culto como esse como essa noite aqui um culto de vitória eu estava no primeiro banco da igreja quando um irmão me chamou para frente às oito horas da noite no culto Jesus me tomou e me arrebatou e eu acordei no outro dia às oito horas da manhã eu vi quando o ser de branco veio e abriu a minha camisa assim não era uma camisa de botão era uma camisa de pijama e quando ele abriu a camisa inteira minha caixa de toráxica tirou aqueles dois pedaços podres colocou dois pedacinhos novinho e fechou meu peito e quando ele estava saindo com aquela bandeja com aquele negócio podre na mão ele olhou para trás e disse te dei dois pulmão novo porque eu vou te fazer um pregador da minha palavra na outra semana eu fui no médico olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga Deus vai confundir aqueles que sentenciaram você diga para ele diga para ele diga para ele tenha coragem nessa noite diga para ele cheguei no médico e disse doutor bati outra bateria de exame paguei disse doutor está aqui ele botou uma botou outra disse rapaz não estou entendendo acho que a máquina estava quebrada eu disse não estava não eu não podia correr daqui ali no outro dia quando eu acordei curado eu corri da ponta da igreja na ponta da praia dava 450 metros pastor de bicicleta e eu correndo de a pé do lado dele eu dei glória a Deus porque o Deus que faz ele faz eu não estou entendendo pregador então deixa eu te explicar Deus te arrancou do aconchego da tua casa Deus te trouxe aqui cansado depois de um dia de trabalho não para você vir vão essa noite eu vim profetizar para você Deus vai realizar milagre sobre a tua vida dentro deste santuário e se você quer por gentileza levante a tua mão e dê um glória bem gostoso para Jesus de Nazaré o Deus do milagre é aquele que pega a tua vida e ele te confunde confunde ou não confunde? fala aí ele deixa a gente todo perdido da hora que a gente vai lá faz tudo para dar tudo certo e aí Felipe a gente vai abrir a porta e pega a mão na porta só que a porta não abre pastor Roberto a porta fica trancada disse poxa vida mas estava tudo para tudo estava dando certo eu estou pregando para pessoas que estão nessa situação aqui essa noite você já tentou abrir a porta uma vez já tentou duas já tentou três e até agora a porta não se abriu e Deus me trouxe aqui para te dizer espere o meu tempo porque no meu tempo ela vai se abrir e o milagre vai acontecer por completo se a porta se abrir agora o milagre é pela metade entenda que o que Deus quer realizar é por completo é inteiro não é pela metade então eu quero te dizer mesmo na tristeza mesmo no choro mesmo na angústia levante a tua mão e adore a Deus pelo que está acontecendo na tua vida e não é fácil dar glória a Deus na prova não é não é fácil dar glória a Deus quando o médico olha para você e diz é câncer não tem cura só um milagre aí eu quero ver você dar glória a Deus mesmo com a garganta amarrada um nó no meio da goela e você levantar a tua mão e dizer mesmo morrendo eu vou continuar adorando glorificando exaltando bem dizendo o nome do Senhor na minha vida eu tive uma experiência com Deus alguns anos atrás Felipe meu menino mais novo uma madrugada de quinta para sexta-feira acordou agonizando eu levei ele para o hospital lá em Medianeira eu estava trabalhando na missão eu levei ele nos meus braços na metade do caminho o Felipe morreu cheguei no hospital foi aquela correria o choque aquela coisa toda o médico veio para mim e disse pai infelizmente a medicina não pode fazer mais nada pelo seu filho levaram ele para dentro do necrotério para dar banho no corpo para me liberar o corpo depois eu dobrei o joelho no corredor do hospital e eu vou te falar algo para te confortar Deus ele só opera quando as forças do homem se acabam quando você estiver andando e andando de bem galinha você tiver condições de andar ele vai olhar para você e vai dizer anda mais um pouco não pare agora agora quando você desfalecer e alguém vier no meio do corredor e te colocar numa cadeirinha e disser você não tem força agora eu o senhor vou te empurrar e vou te levar onde eu quero te levar e todos verão a minha glória na tua vida 25 minutos depois que eu estava olhando no corredor do hospital o moço do necrotério saiu com os olhinhos desburgalhado desse tamanho e saiu correndo e gritando no meio do corredor doutor corre que aconteceu um milagre e quando eu cheguei o Felipe estava sentado peladinho na beirada da cama e o nome do senhor foi glorificado porque Deus ele nunca faz do jeito que você quer então eu quero te convidar nesta noite rompa a barreira rompa rompa a barreira e levante a tua mão e adore 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 porque é só adorando que se vence só adorando que se conquista lembra de Jó o Jó amaldiçoou o teu Deus e morre amaldiçoou ele eu disse o Deus que me deu é o Deus que quis pegar de volta se ele quiser pegar de volta o que ele te deu fala pra mim ou aleluia fala aí será que você vai ter coragem de dizer pra Deus pode pegar de volta senhor será que você vai ter coragem de entregar na mão de Deus e dizer senhor faz conforme tu queres é por isso que existem pessoas que ficam anos e anos dentro da igreja e nunca recebem vitórias por que pregador? porque nunca querem deixar Deus fazer do jeito dele agora quando você deixa Deus fazer do jeito dele a porta se abre o milagre acontece a bênção chega e as coisas vão começar a ser melhor por isso nessa noite fecha os teus olhos e comece a refletir existe um Deus de milagre que é o dono desta igreja e está aqui se eu fosse você adorava a Deus não perdia meu tempo pra murmurar levantava a mão pra exaltar o senhor se eu fosse você se eu fosse você começava a glorificar porque eu aprendi na bíblia que só adorando é que a gente vai conseguir a bênção conquistar se eu fosse você se eu fosse você eu abria bem a minha boca e exaltava o senhor e exaltava o senhor porque a glória dele está chegando aqui neste lugar adore a Deus exalte a Deus glorifique a Deus se você tem força e você tem força e tem fôlego comece a glorificar eu quero ver você adorar quero ver você glorificar quero ver você mesmo na prova levantando a tua mão pra o meu Deus adorar então adore a Deus exalte a Deus glorifique ao nome do senhor se você quer receber a vitória fique em pé comigo agora em nome de Jesus adore a Deus glorifique a Deus porque esta noite Deus tem um milagre pra tua vida realizar se eu fosse você aproveitava o tempo não olhava pra direita nem pra esquerda mas só a Deus eu ia adorar porque a adoração chega no trono de glória e Deus vai mandando vitória quando você adora o nome do senhor Deus quer uma ligação com você com ele uma ligação verdadeira não algo artificial algo profundo porque quando estamos ligado na videira sentimos o que a videira sente recebemos o que a videira recebe e damos o fruto que ela quer que nós damos quem está doente nessa noite levante a mão pra mim ver quem tem algum tipo de enfermidade levante bem alto a sua mão quero ver você bem alto bem alto chacoalhe ela assim chacoalhe ela bem alto quero ver vem pra frente agora em nome de Jesus aleluia cadê você cadê você vamos orar vamos trabalhar os obreiros os pastores ali embaixo com óleo já pega lá porque esta noite o senhor vai fazer milagres aqui se você vem confiando comece a glória do senhor sentir vem a frente irmão e vem pra receber tem milagre tem um são tem poder esperando por você vem olha pra cá talvez você vai sentir um queimou na sua enfermidade talvez você vai sentir algo na sua enfermidade ou talvez pessoas vão sentir vontade ânsia de vômito vontade de vomitar você não está endemoniado você não está possesso nada mas se você sentir vontade de vomitar se curva pra frente e vomite bota pra fora o pai da cantora diz Laine cadê ele está aceitando a Jesus aproveite pra levantar a sua mão e dar um glória pra Jesus este ambiente está de glória nem convidei ainda mas é a mão do senhor que está sobre a igreja então adorem exalte e dê a ele louvor você quer receber olha pra cá você não vai orar amém amém você não vai orar você vai só dizer glória aleluia glória aleluia glória aleluia só isso nós vamos orar por você pastor Roberto pastor ao seu Felipe vamos descer eu quero que os os obreiros desçam e nós vamos começar a orar você sentir enjoo você sentir ânsia bota pra fora irmão bota pra fora porque Jesus vai te curar aqui nessa noite oh aleluia fecha os teus olhos não abra os seus olhos agora fique com os seus olhos fechados fique com os seus olhos fechados e não ore eu não quero você orando eu quero você só dando glória e aleluia glória e aleluia glória e não ore pra mim curva a tua cabeça fecha os teus olhos não fica pedindo Jesus me cura não eu quero que você só diga glória glória e diga aleluia só que você diga glória e que você diga aleluia pai no nome de Jesus estamos orando nesta noite junto com os teus filhos senhor e nós acreditamos nesta noite num milagre sobre a vida dos teus filhos agora neste momento oh Deus estamos reunidos na tua presença oh pai para te adorar para bem dizer para glorificar o teu nome senhor no nome de Jesus Cristo teu filho agora senhor vai tocando nesta vida vai tocando neste filho vai tocando nesta filha onde estiver a enfermidade hernia de disco dor na coluna desvio de coluna dor na cabeça dor no estômago dor nas pernas em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu te ordeno agora em nome de Jesus comece a receber aí a cura o milagre a benção de Deus na tua vida tem gente já começando a ficar meio enjoado em nome de Jesus vai botando para fora vai botando para fora toda a enfermidade todo o mal tudo aquilo que não é do teu corpo toda a enfermidade que está alojada aí em nome de Jesus vai tirando agora senhor vai tirando agora senhor vai tirando agora vai tirando agora vai tirando agora diga glória diga aleluia diga aleluia diga glória diga glória diga aleluia não fique de boca fechada em nome de Jesus Cristo agora oh pai vai tocando senhor aqui estão os teus filhos orando por aqueles que estão doentes oh pai vai tocando senhor em todo o setor do corpo vai tocando senhor em toda a área do corpo desta pessoa oh pai no nome de Jesus Cristo de Nazaré vai tocando agora vai tocando agora coluna em nome de Jesus Cristo vai tocando na coluna toda hernia de disco todo bico de papagaio toda coluna desviada distorcida em nome de Jesus agora que não deixe esta mulher trabalhar que não deixe este homem trabalhar em nome de Jesus eu te repreendo agora 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 seja curado seja curado em nome de Jesus receba o toque do Espírito de Deus vai no nome de Jesus Cristo na mente agora senhor toda dor de cabeça toda enxaqueca tudo que não provém de ti oh pai nós estamos orando nós estamos pedindo e nós estamos determinando agora no nome de Jesus toca senhor toca senhor toca senhor toca senhor toca senhor toca senhor toca vai tocando vai tocando nas pernas vai tocando senhor na vesícula vai tocando senhor no estômago vai tocando senhor no pulmão vai tocando no coração vem entupida em nome de Jesus eu te repreendo agora em nome de Jesus volta a funcionar normal em nome de Jesus 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 receba a cura receba o milagre receba a cura receba o milagre receba a cura Receba o milagre Não pare de dar glória Não pare de dar glória Não pare de dar aleluia Em nome de Jesus Eu insisto, Pai Eu insisto na cura Eu insisto no milagre Receba Receba Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Disseram pra você, não vai dar certo Quantas pessoas não crentes nós temos aqui, levanta a mão Quem ainda não é crente, levanta a mão, quero ver você É só mais um Cadê você que ainda não é crente? Levanta bem alto a mão, quero ver você É mais um que vai andar sozinho, devolvado Mais um te vir ao meu lugar, pra aclamar Eu quero te chamar aqui na frente, porque eu quero orar por você Abra o corredor Abra o corredor pras pessoas que não são crentes, vem à frente agora Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida Mas Deus marcou o dia As pessoas que não são crentes ainda, vem à frente agora, eu quero orar por você Há um milagre esperando por você aqui Alguém acompanha essa moça agora, por favor Uma irmã pra acompanhar essa moça, traga ela aqui na frente Oh, aleluia Chora, minha filha Pode chorar Com fé dizia a gente Minha história vai mudar Quem te viu passar na prova Aonde está você que ainda não é crente? Estou esperando você aqui na frente essa noite Exaltar Há um milagre esperando por você aqui Chega de andar Aonde está você? Hoje chegou mais uma moça Aonde está você? 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 Ele tudo vê Nessa caminhada Ele vai na frente Seu prato Seu prato Seu gemido Ele compreende Cadê você que ainda não é crente? Tem lugar pra você que ainda não é crente? Tem lugar pra você aqui na frente também Só Jesus pra te entender Abre o corredor Tá chegando mais uma pessoa Deixa vir Deixa vir Deixa vir Mais uma pessoa está vindo lá atrás Deixa vir Deixa vir Deixa vir Abre o corredor pra ela chegar aqui na frente Vem à frente Vem à frente Vem à frente Vem à frente Show que coisa tremenda Emaná-se a mais Mas não te viram pela madrugada A clamar Não te viram Não te viram adorando a Deus Chorando sozinha Não te viram Mas Ele te veio Ele te viu Ele te viu Cadê você? Mas Deus marcou o dia Aonde está você? Não resista Você vai entrar Não resista E todo mundo vai dizer Deus te chama nessa noite O que foi que aconteceu O Senhor está te chamando nesta noite Nem parece aquele crente Cadê você? E com fé dizia a gente Sai do teu lugar e vem Vem meu filho As coisas vão melhorar na tua vida Tudo vai dar certo Quem te viu Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltará Só Deus sabe como tu chegaste aqui essa noite Chega de andar pro bar Hoje tem um grande projeto na tua vida As coisas não estão dando certo Mas a partir de hoje Deus vai mudar a tua história dentro dessa casa aqui Por uma série A presença de Deus está aqui Dá pra dar glória a Deus Dá pra dar glória a Deus ou tá difícil, irmão? Dá pra dar glória a Deus ou tá difícil? Vai abrir hoje Vai abrir hoje Deus escondido por Deus Aleluia Olhe pra mim Olhe pra mim Eu não posso Deixar vocês saírem daqui Sem lhes oferecer O passe da vitória Chama-se Jesus Cristo de Nazaré E eu confesso a vocês Quando me ofereceram Cristo a primeira vez Sério pra mim Fica com Jesus 30 dias Se você não gostar nele Você me devolve Eu falei, tá bom 30 dias depois O menino voltou e disse E aí, quer me devolver? Eu falei, nunca mais Então eu quero convidar vocês Essa noite Não pra aceitar a Jesus Mas pra entregar as suas vidas Pra que ele vos aceite aqui nesse lugar Vocês gostariam disso? Amém? Dá pra dar glória a Deus, irmão? Levante a sua mão pra cá E vamos orar por essas vidas Pai Te glorificamos esta noite Pelos que estão te aceitando Como o único e suficiente Salvador Escreve o nome deles No livro da vida, Senhor Abençoa a vida deles Arranca todo Tudo aquilo que vem trazendo angústia Tudo aquilo que vem Senhor trazendo mal Para este corpo Para este coração Para esta mente Perdoa os seus pecados Escreve o nome deles No livro da vida Para que eles possam estar conosco Na glória E em nome de Jesus Da vitória a cada um deles Aqui está o teu povo, Senhor Eu te glorifico nesta noite Eu profetizo sobre a vida De cada um Dos que ficaram até agora Senhor aqui Para adorar e bem dizer O teu precioso nome Eu profetizo sobre a vida deles Muitas vitórias Em nome de Jesus, Pai Eu te glorifico e te exalto Pela vida de cada um Dos irmãos que aqui estão Muito obrigado Em nome de Jesus Deus Tchau